Muito obrigada Sr. Presidente, boa tarde Sras. e Srs. Deputados, boa tarde também Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Independentemente de nos responder ou não, portanto já vimos qual é que será a prática, há questões que ainda assim são importantes que fiquem no ar. E portanto, uma das questões que o Dr. Nuno oportunamente declarou, dizia que todos os contactos que fez foram contactos institucionais, e portanto fê-lo enquanto Presidente da Câmara Portuguesa do Comércio em São Paulo. E portanto, eu tive a oportunidade aqui de consultar os estatutos que têm no seu artigo 2º quais é que são os objetivos desta Câmara do Comércio e que como o próprio nome indica da instituição tem uma natureza comercial, tem uma natureza negocial. Não vejo o que é que os associados desta Câmara tenham a ver com a marcação de consultas no Serviço Nacional de Saúde ou com a obtenção de nacionalidade. E portanto, julgo que era importante esclarecer em que medida é que o Presidente da Câmara do Comércio, da Câmara Portuguesa do Comércio no Brasil, acaba por ajudar cidadãos brasileiros a conseguir determinados acessos a serviços públicos portugueses. E que me parece a mim que vão muito além daquilo que é o objeto e os fins desta Câmara Portuguesa do Comércio. Por outro lado, também nos e-mails que constam no processo e que são do conhecimento público, aqui o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que diz que o faz enquanto Presidente da Câmara, fala através do seu e-mail pessoal, para o e-mail pessoal do seu pai, que por acaso era Presidente da República, dirigindo-se a ele, obviamente, de uma forma absolutamente informal, dirigindo-se ao seu pai para lhe pedir ajuda. E pergunto-lhe se acha que isto é razoável o Presidente de uma instituição dirigir-se a outra nestes termos. Aliás, neste próprio e-mail também é enviado conhecimento para, no caso a sua companheira, que no próprio e-mail aparece como juju, o que também me parece que é um termo, obviamente, próximo e não propriamente, particularmente, profissional. E portanto, parece-nos que esta desculpa de que os contactos que foram feitos, foram feitos enquanto Presidente da Câmara do Comércio, não têm qualquer fundamento e não têm viabilidade nenhuma face à documentação que existe, e face, obviamente, ao seu silêncio, que não nos ajuda propriamente a esclarecer. E portanto, eu tenho apenas duas questões muito simples para lhe colocar, que dizem respeito a, portanto, a Daniela Martins e ao seu marido na data, se estes eram ou não eram associados da associação, que diria que não, mas se nos pudesse esclarecer era importante, e se nos cinco anos em que foi o Presidente desta instituição, quantos processos semelhantes é que ajudou, interferiu, ou que teve uma conduta parecida àquela que teve com estes cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada mais a acrescentar em relação às demais questões. Não respondo. Tenho nada pelas razões que apontei no início. Não respondo a qualquer uma delas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.